Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! A Cine Assessoria me convidou para a cabine de imprensa de Fortaleza Hotel, que estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, com distribuição da vitrine Filmes. Muito obrigada pelo convite, Cine Assessoria e Vitrine Filmes. Então, vamos à crítica do filme. Mas antes, já se inscreve no canal e deixe seu joinha. Protagonizado por Clévia Souza e a atriz sul-coreana Lee Young-lan e dirigido por Armando Praça, Fortaleza Hotel, aborda o poder da amizade na superação das diferenças e a solidariedade. Pilar, personagem de Clévia Souza, que foi premiada como melhor atriz no Cine Ceará, é camareira em um hotel em Fortaleza, capital do Ceará, mas que tem o sonho de emigrar e ir embora para Dublin em breve e, para isso, está estudando em duas. Ela foi mãe muito jovem, com apenas 13 anos, e está enfrentando sérios problemas com a filha adolescente Jamile, interpretada por Larissa Góes. Shin, papel de Lee Young-lan, vem para o Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em Fortaleza e levar para ser sepultado na Coreia do Sul. No entanto, os trâmites se revelam mais caros e complicados do que ela esperava. Então é aí que os caminhos de Pilar e Shin se cruzam. E duas mulheres fortes, de culturas completamente diferentes, uma brasileira nordestina e outra sul-coreana, se conectam a partir de seus problemas e se comunicam do fundo de suas solidões com acolhimento e compreensão. É um filme que mostra o poder feminino através da solidariedade, um dos sentimentos mais poderosos e conhecidos da alma humana. O diretor Armando Pras se investiga aqui nessa obra com uma amizade improvável entre essas duas mulheres pode transformar a vida de ambas. Comunicando-se em um inglês rudimentar, Pilar e Shin encontram uma maneira de se ajudar em um momento em que as duas enfrentam grandes dificuldades. E é muito bonito ver essa interação entre elas, essa troca cultural tão genuína, esse esforço de alteridade e empatia de se colocar no lugar uma da outra e de querer aprender a cultura uma da outra de forma sincera. Além de se ajudarem, Clévia Souza e Lee Yong Lan dão um show de atuação e de química na tela. Já esteticamente, Fortaleza Hotel é construído com apuro visual, na fotografia assinada por Heloísa Passos. Antes de começar a rodar seus filmes, Praça coleciona um grande acervo de referências e fotografias e constrói um universo visual que servirá de base para o filme. E a partir daí, criou uma estética bastante própria de Fortaleza Hotel, com as palavras do próprio diretor. Todas as séries de rua, noturnas, eu queria filmar como se viesse uma luz por trás do corpo da atriz. Ao invés de eu jogar a luz para a frente para ver o rosto, eu via como se ela fosse uma silhueta. Quando a gente filmava na rua, ao invés de acender, a gente mais apagou luzes. Mas claro que a gente acendeu algumas muito pontuais. E quanto ao roteiro assinado por Isadora Rodrigues e Pedro Cândido, Praça explica também em suas próprias palavras ter procurado sentimentos universais e, sobretudo, urgentes. Pois acredita que é através da solidariedade, essa já tão conhecida ferramenta feminina, que vamos romper barreiras e nos reinventar como humanidade. Praça, eu não poderia concordar mais com você, principalmente, né, tendo o lugar de fala como sendo uma mulher. E eu queria parabenizar você por esse trabalho incrível e cheio de sensibilidade. Você, sendo um homem, construiu um filme com duas protagonistas, né, duas personagens femininas tão empoderadas, tão humanas, tão sensíveis, tão empáticas, tão fortes e com tamanha sensibilidade. Parabéns por essa sensibilidade, por essa direção, por essa obra. Então fica aqui a minha dica. Vale muito a pena conferir e enaltecer o poder feminino na telona através dessa obra incrível e sensível que é Fortaleza Hotel. Lembrando que estreia nesta quinta, dia 27 de janeiro, dos cinemas. Procure a sala mais próxima de você e vá lá conferir. Espero que tenham gostado dessa crítica e dessa dica. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, cine, assessoria e vitrine e filmes. Beijão, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, hein? Deixa o joinha.